Quais são as possíveis complicações que as verrugas genitais podem causar nos pacientes? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar sobre quais que são as complicações que a ocorrência de verrugas genitais na região genital podem causar nos pacientes. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque Geologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando nós recebemos pacientes com a presença de verrugas genitais, isso é motivo de preocupação, principalmente se esse paciente tem uma parceira nesse caso. Acompanhado desse quadro de surgimento de verrugas genitais, vem outras dúvidas e outros questionamentos que essa pessoa tem dentro da sua cabeça. Como por exemplo, será que essa verruga genital pode causar câncer? Será que essa verruga genital vai deixar eu ter filhos no futuro? Ou será que essa verruga genital faz com que exista a possibilidade de transmissão para o meu parceiro? Esses são questionamentos que os pacientes sempre nos relatam e que devem ser esclarecidos nessa oportunidade. Dentre as complicações que as verrugas genitais podem causar, isso é evidenciado principalmente pelo aspecto psicológico que o surgimento dessas verrugas causam nesse paciente. O paciente pode sofrer de angústia, pode ter ansiedade, uma diminuição da sua autoestima e afetar a questão da relação sexual que ele tem com seu parceiro, pois esse parceiro fica muito receoso, fica com medo de que essas verrugas possam ser transmitidas para ele. E isso acaba prejudicando a relação sexual desse casal. É por isso que a grande parte das complicações oriundas do surgimento de verrugas na região genital são decorrentes mais do aspecto psicológico e o aspecto de ansiedade que isso causa na cabeça do paciente. Entretanto, existem outras complicações que são associadas ao surgimento de verrugas com HPV. Por exemplo, se essas verrugas assumem uma extensão, um tamanho muito grande, elas podem até mesmo trancar a saída do xixi. Elas podem sangrar em alguns casos. E até mesmo elas podem desfigurar o órgão genital. E quando elas têm uma dimensão muito importante também, elas podem até mesmo impedir a relação sexual desse paciente. E alguns pacientes nos relatam se o surgimento dessas verrugas genitais aumenta as chances de ter um câncer na região genital. Se isso costuma acontecer, em alguns casos, mas está associado mais a pacientes que têm uma imunidade baixa, tais como um paciente que tem um HIV, por exemplo, ou que esteja fazendo uma quimioterapia. Nesses casos, o surgimento de verrugas, ele pode causar um câncer na região genital, entretanto, essa possibilidade é rara em pacientes que têm uma boa imunidade. E outra coisa que pode acontecer associada a isso, é que se carrega, que tem o estigma, que esses pacientes que têm a presença do HPV, eles formam verrugas, eles têm uma chance aumentada de ter outras doenças sexualmente transmissíveis, pelo comportamento de risco que esses pacientes exercem. Além do que, eles estão mais predispostos a ter outros cânceres que não na região genital, tais como câncer de laringe, câncer de garganta, por exemplo, que são associadas à infecção do HPV. Portanto, saber esclarecer o paciente das possíveis complicações que a presença das verrugas genitais podem causar na sua vida é extremamente importante para poder tranquilizá-lo e tratar ele da melhor maneira possível. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Geologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.